Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta, ali no caixa da padaria? Você não vê, pô! Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego. Quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Tem gente com fome. 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 Como é que tá sendo a Isida? Como é que tá os preços do mercado? Quando tu vai no mercado, tem montado alguma diferença que os preços têm abaixado? Já começa que eu não tô nem conseguindo ir no mercado, né, irmão? Porque o dinheiro tá escasso, né? E o pouquinho que a gente arruma, vai, traz três coisinhas e volta pra casa. Lei de carérrimo. Então, mas aí, tu acha que a inflação diminuiu? Alguma coisa mudou? Pra pior. Só vem piorando cada vez mais. A criancinha tá sem tomar na escola já deve ter uns cinco meses. Mas por quê? Porque o leite tá caro demais. A gente tem que escolher se compra o ovo, a carne ou o leite. Não tem como. E olha que só tem um filho. Imagina as pessoas que tem dois, três filhos. Pra tu ver. Não dá, né? Um só já tá uma dificuldade. Imagine com mais. Mas você acha que tá tudo caro por quê? É porque o país tá sendo governado de um jeito errado, né, gente? Entendi. Eles tão roubando pra eles e a gente sem nada. Uma tristeza. Não aguento mais isso na minha vida. Fora que não tem emprego, né? É, ainda tem esse detalhe. Quando eu cheguei aqui, tu me perguntou o quê? Se não tinha um empregozinho. Sim. Não tem. Tô querendo, mas não tem. E trabalhar pra nós mesmos também tá difícil. Porque não tem como. Muito difícil mesmo, filha. Porque tá tudo caro pra tu repassar o preço. As pessoas não entendem que você tem que aumentar. Sim. Porque tá tudo mais caro pra você também. Acham que a gente tá roubando. É, não. Tá tudo muito caro, Marcelo. Que isso, Marcelo? Um docinho é só esse preço? É, esse preço. Porque tá tudo muito caro. Eu faço cabelo. Eles não veem que tem que comprar o produto. Tem que pagar a luz. Tem que comprar o material. Às vezes eu saio da minha casa pra ir na casa delas. E aí? Tem que deixar o filho com a mãe pra poder... Mas tem tido muita clientela pra fazer o cabelo ultimamente? Pior que não. Caiu muito. O povo não tem dinheiro. Tem que escolher se se cuida ou se come. É, e ninguém vai querer ficar bonita com fome. Ninguém vai deixar de ir com certeza, né? O que acontece muito é uma troca. Amiguinha que faz a unha, vem aqui, faz o cabelo, faz minha unha e assim vai indo. Mas pagar pra fazer não tá dando. Porque senão fica com fome. Muita fome. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê. e alguns outros países aí, pelo mundo. É a coisa mais ruim do mundo, dormir sem comer. Não tem sono. Vira pra um lado, vira pro outro. É muito ruim mesmo. Deus uniu. Já tem sono a gente querer comer, não tem. Uma, duas colherinhas pra cada um, pra não deixar a barriga vazia. Mas que dê pra encher mesmo. Não, é só um pouquinho pra cada. Só pra não passar, pra não dizer que não comeu. Pode falar a verdade e falta tudo. Acabou arroz, feijão, macarrão, açúcar, café. Muita fome. Muita fome.